Eu fico todo arrepiado, olha quando eu entro Eu sou o Renan Galeões da Fiel, por toda a vida Eu fico todo arrepiado, olha quando eu entro na mineira Eu te me joga, rola, ou meu amigo Amor, não pode crer, eu sou o Renan Galeões da Fiel Amor, não pode crer, eu sou a Renan Galeões da Fiel Eu sou a Renan Galeões da Fiel Eu fico todo arrepiado, olha quando eu entro 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 Música 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 Música